Bom dia, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, imprensa. Sejam todos bem-vindos, nesta manhã de quinta-feira, a registrar a presença do meu amigo, deputado federal, deputado estadual, há muito tempo aqui nessa casa, presidente do PL, Altineu Cortes, seja sempre bem-vindo a este parlamento. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o deputado Bruno Boarito para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Por favor. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 68ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 13 minutos. Muito obrigado, deputado Bruno Boarito. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Eu gostaria, inicialmente, antes de cantar o primeiro projeto da pauta, de pedir a atenção de todos os parlamentares, porque eu fui surpreendido na data de ontem, eu precisei fazer uma viagem, retornei em tempo, porque eu não ia dar tempo nem de retornar hoje, por uma entrevista do prefeito da cidade, o senhor Eduardo Paes, e por coincidência, hoje, novamente, com uma outra entrevista, porque ele é muito bom de jornal, em especial no grupo, falando de candidatura minha e dele, e acusando o parlamento estadual de extorsão. Gostaria de falar publicamente aqui para os deputados, e olhando para a Câmara, para a Câmara, melhor dizendo, para o prefeito dessa cidade, quando quiser falar mal de Rodrigo Bacelar, venha na minha frente e fale. O senhor trabalha em frente ao apartamento que eu moro no Palácio da Cidade, eu resido na São Clemente, Botafogo, não fujo de ninguém, não mando recado, não sou twitteiro, não sou menina de recado, muito menos de blog e de jornal. Quando quiser falar de Rodrigo Bacelar, cite o meu nome e me acuse daquilo que o senhor achar que lhe convém, mas respeite o parlamento do Estado do Rio de Janeiro, porque aqui ninguém faz extorsão, muito menos ameaça. Ocorre que o parlamento, na minha presidência, não é puxadinho de prefeitura, igual é a Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro. Respeito muito o Cláudio Caiado, presidente, o irmão, que é muito meu amigo deputado aqui, mas não confundo o teu presidente da Câmara, que é subserviente à vossa excelência, da minha pessoa, que não é subserviente a ninguém, nem ao meu próprio pai e ao meu filho, que são as pessoas que eu mais amo nesse mundo. Então, quero dizer aqui publicamente que é muito grave um prefeito que pensa em ser governador, um vagabundo chamado Eduardo Paes, vim falar que o parlamento faz extorsão. Muito grave o que ele está fazendo. Quer ser governador, quer disputar qualquer mandato, é legítimo. Vai trabalhar que a eleição já passou, porque está se achando. Porque ganhou aí, não me confunda com ramagem, com ninguém, porque eu não mando recado. Não me venha falar que eu sou filho do bigode, sou sim, com muito prazer. Com muito prazer. Vossa Excelência me pediu um café, coisa que eu nunca pedi o senhor. Nunca pedi para encontrar esse cidadão. E entrou no Palácio Tiradentes e Guilherme é testemunha. Foi ajoelhar no chão para me cumprimentar. Eu falei, levanta, que eu não gosto desse tipo de graça, dessa palhaçada. Dois homens, numa relação, não precisa tratar assim. Senta aqui e vamos conversar. Depois me chamou para almoçar no dia seguinte do lançamento de Amorim de Pacheco, quando a gente lançou a chapa pela União Brasil e meteu a porrada no PT, meteu a porrada em Lula, meteu a porrada em André Siciliano. Então, estou falando para você. Se você é homem, vamos marcar um debate na Praça 15, para todo mundo ver. Não usa jornal, não, para me atacar, não nem atacar o parlamento. Leva as verdades que você tem de mim e eu vou levar as verdades que eu tenho de você. Tá? Com esse papinho, deputado de Odalto, Cosa Nostra, ele gosta de falar italiano. Tá? Com papinho de Cosa Nostra. Cosa Nostra, prefeito Eduardo, foi o que eu fiz atrás do Fashion Mall, lá na padaria, embaixo do apartamento do Amor da Sua Vida, Pedro Paulo, e que culminou lá no teu estúdio de gravação na última campanha de governador. Você recorda, Cosa Nostra? Você recorda bem, não recorda? Mas se quiser abrir para a população, eu estou pronto, a hora que o senhor quiser. Comigo, o buraco é mais embaixo. Não confunda Rodrigo Bacelar com o Parlamento Fluminense. É uma pena que daqui a dois anos eu não vou estar mais aqui, Otineu. É uma pena, porque eu queria muito confrontar esse rapaz, mas fica aqui a minha dica para vocês. Pensem muito bem no que vocês querem para o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Pensa muito bem, porque esse rapaz nasceu em Berço Rico, tem irmão banqueiro e acha que a vida se resume em governar ele os minudinhos dele. No mundo ideal do prefeito Eduardo Paes, os secretários dele é mamãe, papai dele, primo, Pedro, Cavalieri, vovó, Maria, é só a cúpula dele. E aqui o buraco é mais embaixo. Ele não tem noção de que é uma Assembleia Legislativa do Estado, não. O senhor está com cabeça de prefeito, de achar que manda em tudo e manipuliza da forma que o senhor quer. No mesmo almoço, ele falou para mim que, de certa forma, achava injusto essa afirmação de que ele não cumpre as coisas. Aí eu tomei a liberdade, que bom que V. Exª está aqui, Otineu. E falei, mas Otineu falou para mim que o senhor fez um trato partidário quando colocou o seu Nilton, seu vice, de um espaço para o partido, e ele admitiu na minha frente, Otineu, que realmente cumpriu com você, que realmente furou com você, ele tratou que um dos espaços era a Secretaria de Meio Ambiente, mas ele não conseguiu entregar. Passo seguinte, ele falou do próprio Rodrigo Amorim, nem disso eu sabia, porque Amorim nunca me falou isso, com o próprio Amorim em Bacelar. Eu vacilei, botei muito peso num vereador, que eu não me lembro o nome, ele citou, e acabei deixando o Rogério Amorim meio de lado, e Amorim tinha me ajudado muito numa campanha para trás. Eu falei, então, por favor, prefeito, não fala o terceiro não, que eu vou sair daqui desapontado e correndo. Porque só com dois, o senhor já afirma, teoricamente, que o senhor descumpriu e não trata nada, então eu quero deixar aqui com muito respeito para os senhores, pensem bem o que vocês querem para frente de um Estado que está quebrado, de um Estado que precisa de união, de um Estado que precisa de humildade. Eu não sou candidato a governador, todo mundo sabe disso aqui, eu nunca falei isso para vocês. Carinhosamente, eu sempre pedi a todos vocês, se um dia tiver uma vaga de conselheiro, eu gostaria muito de disputar, gostaria muito de ter o apoio de vocês, sempre deixei isso claro, escondido na intimidade da gente ali no gabinete e para alguns externos publicamente. Nunca. Fico feliz e lisonjeado, claro, o matuto que sai ao lado do interior, ser lembrado por vocês como eventual candidato a governador do Estado, claro que me dá orgulho sim, apesar de não ser uma coisa que nunca tocou o meu coração. Eu não tenho problema algum de falar isso. Fico olhando para Alain aqui, Alain é murinho, quase morre, fala, você não pode falar isso. E eu insisto em falar, porque quem me conhece, Paul Bel, sabe que eu falo do coração. Eu falo do coração. E graças a Deus sou filho do bigode, Val. Não dou volta em ninguém, se eu tiver de dar não, eu dou na cara, se eu tiver de brigar, eu brigo olhando no teu olho, mas não apunhal ninguém pelas costas. Não uso as pessoas como Eduardo Paes faz. E não tenho essa vocação de querer mandar no mundo como o senhor Eduardo quer. Ele quer ter a prefeitura na mão de Cavalieri, ele quer ser governador, e como ele bem colocou, ele quer tentar ir lá com o Lula. Porque, segundo ele, Lula está velho, a qualquer momento pode não ter mais condições. Então, a vida dele passa do poder pelo poder. Comigo não funciona. Não vai para Twitter, para historinha, não, porque eu não escondo amigo meu. Amigo meu, quando dá catapora, eu vou lá e ajudo a limpar. Eu levo o remédio. Eu não faço igual ele fez com um monte, pela vida fora. De César Maia, ao saudoso Pisciani, a Sérgio Cabral Filho, e um monte de gente que ele fez. Usa, 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 chega onde quer e depois vira as coisas como se nada tivesse acontecido. Falava com Domingos Brasão todo santo dia na minha frente, porque nunca escondi para ninguém que sou amigo de Brasão. Nunca. Agora, se Brasão errou e se ficar ao final do processo, julgado que ele tem culpa, ele vai pagar pelo erro dele. Mas eu ser amigo dele, ter 20 anos de história com ele, não me condena em nada, não, porque eu não fiz nada de errado, não. Eu não escondo amigo, não. Coisa que ele faz no primeiro dia, exonera e quer sempre bancar. Eu sou o bom moço. Tipo aquela menina virgem no cabaré. Eduardo Paes é esse. Então, para de história, Eduardo. Para de história de uma vez por todas, que eu sei do quanto o senhor gosta de uma promiscuidade lá na gávea pequena. Para com esse show da Xuxa de uma vez. Parar. Está na hora de parar essa palhaçada, de bancar bom moço para os outros. Vamos trabalhar. A eleição passou. Passou a eleição toda dando porrada no governador. Agora, vem no outro dia com a cara mais lavada, governador, nós temos que estar juntos. Dissimulado, cínico. Comigo não funciona. Se bater, tu vai levar. Só respeita o parlamento, por favor. Porque aqui, enquanto eu for presidente, se você atacar o parlamento, eu vou para dentro de você. Muito obrigado a todos. Desculpa o desabafo. Vamos seguir a sessão. Anuncio. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 807A de 2019, de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre a instalação de sinalização informativa em idiomas estrangeiros em pontos de relevância turística no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado o vautógrafo. Anuncio. Projeto de lei número 1633A de 2023, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a emissão emergencial de documento de identificação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o vautógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 1102-2023, de autoria do deputado Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a ladeira de pedra do município do Carmo e da outras providências. Pareceres das comissões, constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de cultura favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatoria dos deputados Vinícius Cousolino, Chico Machado, Carlos Macedo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vá a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, projeto de lei número 1106-2023, de autoria da deputada L. e Katakimoto, que declara a Casa Amarela patrimônio histórico, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões, constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de cultura favorável com emenda de turismo, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. E de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatoria dos deputados Verônica Lima, Dani Monteiro, Júlio Rocha e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda da Comissão de Cultura. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para declarar, deputada Élica Taquimoto, por favor. Presidente, queria agradecer o voto dos meus colegas por esse projeto de lei nº 1106-2023, que declara a Casa Amarela Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico do Estado do Rio de Janeiro. A Casa Amarela fica em Resende e é um local onde tem artistas que vão lá. Eu mesmo fiz lançamento de alguns livros meus. É um local onde se discute, tem saraus, tem lançamentos de livros, tem debates, tem artistas, artistas plásticos. E é um local assim, onde muitos artistas ali de Resende se concentram para fazer debates, para trocar artes, lançamento. Enfim, então a gente sabe quanta cultura é importante para o desenvolvimento da sociedade. E eu tenho a agradecer a existência da Casa Amarela. Eu acho que esse título de patrimônio histórico-cultural vem muito no tempo certinho. Obrigada, presidente. E parabéns à Casa Amarela por esse título honroso e merecido. Para declarar aqui também, presidente, queria felicitar a nossa autora, a deputada Élica Takimoto, uma adição importantíssima para o Parlamento Fluminense. Pois a Élica, desde o início do seu mandato, vem construindo um mandato que é sim para os 92 municípios e que é sim também para os 18 milhões de habitantes que temos no Estado. Então, Élica, já nos encontramos algumas vezes nesses interiores, seja no extremo noroeste, seja no pico da Serrana. Um mandato que está atento também às pautas que, por vezes, são esvaziadas no interior, Mink. Lembro que, quando entrei aqui, a V. Exª fazia um debate pertinente sobre a divisão do Fundo Estadual de Cultura e o quanto ele era discrepante, concentrado no centro-sul da capital do Rio de Janeiro e pouco eficiente para o nosso interior. Então, a gente vê aqui que nós, a nossa bancada de oposição, vem fazendo um debate que não só atende aqui a nossa capital, mas a todo o Estado e que vem contribuindo com o debate de cultura. Penso, Élica, que lá atrás, a luta do deputado Carlos Mink, para que houvesse uma distribuição, consegue fazer com que nós, outros deputados, consigamos ver a pauta da cultura pelo Estado. Eu tive o prazer de visitar a Casa Amarela de Resende, falei isso em outro momento, quando o projeto passou pelas comissões, é um espaço importantíssimo de cultura, ali no nosso Médio Paraíba Sul Fluminense, que, por vezes, tem equipamentos culturais, históricos, como o Teatro Palmares em Volta Redonda e como muita cultura popular que transpira ali, as folias de rede, mas, no entanto, essa cultura, por vezes, é abandonada. Então, esse tombamento, essa colocação como patrimônio histórico, eu espero que reflita também um outro debate que a gente faz de priorização de orçamento para os nossos interiores em todas as pastas. Nosso interior é esvaziado do poder público, é esvaziado de equipamentos públicos, é esvaziado de priorização orçamentária. Então, falar aqui da cultura do interior, falar da Casa Amarela, que é um espaço, sim, de encontro de culturas e saberes, mas que também é um espaço de educação popular e de formação, seja política ou artística, de novos artistas no geral, é importante também destacar. Então, parabéns, deputada Élica, pela proposição. Então, quero aqui declarar meu voto favorável. Espero também que o projeto retorne em segunda, porque a Casa Amarela de Resende merece esse reconhecimento do poder público. Obrigada. Obrigado, deputada Dani Monteiro. Deputado Tecano Mink. Presidente democrático, agora mais calmo, depois do desabafo. Deixa eu dizer, presidente, na mesma linha, também declaro meu voto favorável ao projeto da deputada Élica. A Casa Amarela, ela me esclareceu que a Casa Amarela é de Resende. Eu conheço a Casa Amarela de Anchieta, que é até tocada pelo Pedro do Livro, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, e apoiada pela secretária estadual de Cultura, a Daniele, que tem um diálogo importante com várias áreas culturais. E, deputada Dani Monteiro, agradecendo as suas considerações sobre a nossa lei do Fundo Estadual de Cultura e a preocupação de descentralizar, tanto para o interior quanto para a Zona Oeste, que tem um descompasso total dos equipamentos culturais que existem na Zona Sul do Rio. Por exemplo, é uma desigualdade na área cultural que replica e acentua as desigualdades sociais, econômicas, de cidadania, excluindo mesmo muitas pessoas. Quantos teatros há no interior? Quantos teatros há em Campo Grande? Quantos há no Leblon, em Ipanema e na Gávea? Então, é verdade, e fez muito bem a deputada Érica de chamar a atenção de uma experiência bem sucedida de resenha, ela me explicava agora. No início, eu até fiz confusão, porque eu achei que era a Casa Amarela de Anchieta, que eu conheço. Essa de resenha eu não conheço, mas a deputada Érica me esclareceu. Um artista plástico, multimídia, várias questões de discussão, leitura, com certeza. O nome do artista plástico, fundador, idealizador, e tem duas obras dele no meu gabinete, é uma produção impressionante, tanto em qualidade quanto em quantidade, é o Gerson Mallorca. Queria aproveitar e deixar um abraço bem carinhoso aqui para ele. Então, só concluindo, presidente, dizer que eu votei favorável, saúdo a iniciativa da deputada Érica, muitas dessas iniciativas não são conhecidas, têm que ser conhecidas, prestigiadas, que floresçam mil flores, que floresçam mil flores e que essas permitam abrir portas e janelas para a juventude e para o povo mostrar o seu valor. Jovem é para brilhar, não é para morrer de bala achada, de bala perdida, e a cultura é um dos caminhos para isso. Tanto V. Exª quanto a deputada Dani, deputada Marina do MST, sempre batalham por essa linha. Estão de parabéns vocês que sempre apoiam a disseminação da cultura para aqueles que mais precisam de reconhecer o seu país, a sua civilização e terem espaço para mostrar o seu talento e o seu valor. Obrigado, deputado Mink. Próximo da pauta retirada a pedido da autora, 1169-2022, anuncio o projeto de resolução número 153-2023, de autoria do deputado Munir Neto, que concede o diploma Russell Philip Shedd ao pastor Rinaldo Silva Dias. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relatoria do deputado Guilherme Delaroli. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Gostaria de registrar a presença também do vereador de Macuco, Zé Stefani. Seja bem-vindo à Assembleia Legislativa do Rio. Anuncio o projeto de resolução número 578-23, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que concede o diploma Russell Philip Shedd ao pastor Samuel Sérgio Alves. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relatoria do deputado Guilherme Delaroli. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 665-24, de autoria do deputado Marcelo Dino, que concede a medalha Tiradentes, o respectivo diploma, o ilustríssimo Denilson Emanuel Dias, inspetor de Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relatoria do deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 723-2024, de autoria do deputado Léo Vieira, que concede a medalha Tiradentes, o respectivo diploma ao senhor Leandro Machado Pinto de Souza, terceiro sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Aproveitando aqui que o projeto de resolução foi do deputado Léo Vieira, eu gostaria também, publicamente, parabenizar, Valdeci, pela eleição de São João do Meriti, pela expressiva votação. Parabenizei também, Léo, pela maturidade de vocês dois, em especial da tua, em optar por não recorrer, em respeitar a soberania do voto popular. Muito bonita a sua atitude, isso engrandece a democracia do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Eu falei desde o início que aquele que fosse embora ia doer meu coração, porque eu gosto dos dois. Mas é bom tê-lo aqui. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns por sua atitude. Viva a democracia. Senhor presidente, muito rapidamente eu fui ali falar com o deputado Valdeci, porque, como bem disse V. Exª, a eleição de São João Meriti, o Léo do meu partido e o Valdeci, nosso amigo aqui de todo dia, mas a postura dele, democrática, ele demonstrou que respeita as urnas, que é um homem democrático. E ficou muito mais valoroso, muito mais do que ele era perante todo o parlamento e toda a sociedade, não só da sua cidade, mas do Estado como um todo. Parabéns ao Léo Vieira, parabéns também ao Valdeci da Saúde, que ganha os dois. Ganhou os dois. E a gente não perdeu nenhum dos dois, né? Tem um prefeito, um deputado aqui. Mas eu confesso, Tia Ju, que eu falei para o Léo ontem, vai embora, seu chato, com Deus, deixa o Valdeci aqui. Falei que eu não... Vossa Excelência sempre falava isso. Muito chato, os conterrâneos eram muito chatos. Vossa Excelência sempre falava, ganha eleição e me deixa em paz. Mas parabéns aos dois. Parabéns ao Léo, que faça um bom governo e parabéns ao Valdeci da Saúde por respeitar as urnas. Parabéns. Anuncio indicação legislativa número 449 de 2021, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados na comunidade 1º de abril, no bairro Paciência, no município do Rio de Janeiro. Aparecer da comissão de indicações legislativas favorável. Relatoria do deputado Bruno Dauaire. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 1.272 de 2012, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que veda ao Estado do Rio de Janeiro conceder incentivos fiscais ou créditos de qualquer natureza para as empresas que, por suas atividades, causem danos à saúde e segurança dos trabalhadores. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de trabalho, legislação social e seguridade social favorável, de saúde favorável com emendas, de economia, indústria e comércio favorável com as emendas da Comissão de Saúde, de tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais favorável e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Edson Albertazzi, Edson Albertazzi, doutor Deodalto, Valdeque Carneiro, Luiz Paulo e Zeidã. Dependendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, trabalho, legislação social e seguridade social, saúde, economia e indústria e comércio, tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento e finanças, às emendas de plenário. Para emitir, parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, nosso presidente, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, parecer é favorável a emenda número 2 de plenário, prejudicada a emenda 3 de plenário pela aprovação da emenda número 2 de plenário, contrário às demais emendas. Muito obrigado, deputado Amorim, pela Comissão de Trabalho e Legislação Social, deputado Valdeci da Saúde, por favor. Favorável, presidente. Muito obrigado, deputado Valdeci, pela Comissão de Saúde, deputado Felipe Poubel. Presidente, acompanhe o CCJ. Muito obrigado, Poubel. Pela Comissão de Economia, deputado Bruno Boareto. Marquinhos, eu não vou voltar para aqui a senhora. Anota aqui, passa, passa para mim agora, que não vai ter de mim aqui. Você vai sair agora, ele vai embora? Então aguenta aí, que não vai em cima, que não vai quando ele quer. Obrigado. Obrigado. Deputado da Célia Jordão, por favor. Distraí aqui com o deputado. Bruno estava aqui também, aí me induziu a erro, não é, mim? Bom dia, presidente. Com relação às emendas de plenário, acompanho o parecer da CCJ. Muito obrigado, meu anjo. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Tributação, senhor presidente. Eu vou votar favoravelmente, acompanhando o parecer da CCJ. Muito obrigado. Deputado Luiz, se puder já dar para mim, pelo orçamento, te agradeço, o parecer pela Comissão de Orçamento, por favor. Na Comissão de Orçamento, acompanho o parecer da Comissão de Tributação, favorável com as emendas da CCJ. Muito obrigado, querida Mil. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e as emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto está sim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração breve. Deputado Carlos Mink, por favor. Serei breve porque a deputada Tia Ju, a deputada Marta Rocha, me fizeram prometer que eu seria breve. Agora a gente está avançando mais no tempo, porque a gente ouviu uma longa exposição do próprio presidente e ele tinha que responder. Então, o que eu quero declarar isso? Quero dar os parabéns ao deputado Malafaia, porque ele tira incentivos fiscais à empresa que causa dano à saúde e à segurança do trabalhador. Eu tenho leis antigas, uma sobre a saúde do trabalhador e algumas específicas que determinaram o banimento do mercúrio, do amianto, do chumbo da gasolina, do jato de areia nos estaleiros navais. E vejo que o deputado Malafaia está preocupado em incentivar que as empresas adotem tecnologias mais limpas, produzam lá mesmo os empregos, sem afetar o meio ambiente e a saúde do trabalhador. Portanto, está de parabéns o deputado Samuel e eu voto favoravelmente, votei melhor, favoravelmente ao projeto 1272. Eu não acredito em 2012. Esse projeto tem 12 anos tramitando aqui, mas antes tarde do que mais tarde. Agora, com o deputado Bacelar, os projetos antigos estão sendo votados. Então, essa é a minha declaração. Obrigado, deputado. Muito obrigado pela parte que me cabe, Mink. Fiquei feliz. Obrigado, deputado. Deputado Malafaia, por favor. Muito obrigado, presidente, pela consideração. Estava ouvindo o seu depoimento, concordo com o senhor, de fato, isso tem acontecido. E eu estou muito bem comandado, com vossa excelência, e muito bem acompanhado dos meus queridos colegas, deputados e deputadas, e esse projeto que estava aí no forno, preparando já há tanto tempo, foi agora servido. E é um bom projeto. Muito obrigado pelo seu voto, meu amigo Luiz Paulo, de todos os demais, Célia, Jordão. Muito agradecido e vamos em frente. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Samuel Malafaia. Anuncio projeto de lei número 4.034, de 2021, de autoria do deputado Márcio Galberto, que autoriza, nos termos do Código de Trânsito Nacional, o DETRAN-RJ, a afirmar contrato com o CINDAERJ para fins da abertura de RENAC e aplicação de provas teóricas, na forma que menciona e dá outras providências, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de transportes favoráveis de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores deputados Fred Pacheco, Renan Jordi e Carlos Macedo, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, transportes e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Rodrigo Amorim. Sr. Presidente, parecer é favorável com sub-emenda à emenda número 1, favorável às emendas número 2, 3, 5, 6, contrário às demais emendas. Muito obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Pela comissão de transporte, deputado Rosenberg Reis. Está aí, não. Deputado Renan Jordi, por favor. Obrigado. Sr. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Muito obrigado, Jordi. Pela comissão de orçamento, deputado Luiz Paulo, por favor. Parecer é favorável no mérito, acompanhando o parecer da CCJ. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo, com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Como? Ô, Amorim, repete aqui o parecer aqui para a gente, só para... para a gente não cantar errado aqui. Foi com emenda? Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovar. Em votação, o projeto é sem emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para declarar, senhor presidente. Deputado Adânio, por favor. A abstenção da bancada do PSOL, a gente acredita que tem alguns pontos do projeto ainda preocupante, a gente vai aguardar o retorno em segunda, mas, a princípio, em primeira, a bancada toda se abstém. Ok. Anuncio. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 781 de 2023, de autoria da deputada Marina do MST, que... Está mal? Foi corrigida já, presidente. Que está autorizado? Que autoriza. Que autoriza, né? Poder Público Estadual está autorizado a promover, direta ou indiretamente, iniciativas de acolhimento institucional para vítimas de trabalho, em condição análoga a de escravou. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas de trabalho, legislação social e seguridade social, favorável com emendas, e de defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Vinícius Cousolino, Dani Balbi e Dani Monteiro. Pendendo de pareceres das comissões, de saúde, política urbana, habitação e assuntos fundiários, segurança pública e assuntos de polícia, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputado Felipe Poubel. Para discutir, presidente? Deixa eu colher o parecer primeiro. Presidente, pela Comissão de Saúde, acompanha o seu sejoado. Obrigado, Paulo Béu, pela Comissão de Política Urbana. De Política Urbana. Deputado Malapaz, deputado Renato Miranda. A presidência designa o deputado Rodrigo Amorim, por favor, pela comissão. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Márcio Galberto. Deputado, por favor. Estava te procurando, você estava aqui na frente, agora... Acompanhe o parecer da CCJ. Muito obrigado, amigo. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Luiz Paulo, por favor. No mérito, voto favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Deputada Marina, do MST, para discutir. Obrigada, presidente. Sobre o projeto de lei 781 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a promover direta ou indiretamente iniciativas de acolhimento institucional às vítimas de trabalho em condições análogas à escravidão. Primeiro, presidente, antes de entrar no mérito da discussão, quero agradecer a CCJ e a comissão de trabalho que aperfeiçoaram o projeto e que ajustaram aqui as questões técnicas já iniciadas aí pelo senhor. Então, agradecer muito à CCJ por essa atenção. E destacar, presidente, que esse projeto de lei é para estabelecer as diretrizes para que o Poder Executivo promova ações de acolhimento institucional que englobem as áreas de assistência social, habitação e saúde para vítimas de trabalho escravo, para vítimas de trabalho em condições análogas à de trabalho escravo no estado do Rio de Janeiro. Isso porque, presidente, apesar de inadmissível, essa prática ainda é constante e verificada em todo o território nacional, nos espaços urbanos e rurais e também aqui no estado do Rio de Janeiro. Com isso, nós pautamos que o parlamento fluminense não pode ficar inerte e precisa urgentemente de ações que deem a dimensão de acolhimento mais completo possível a essas vítimas, que precisam do suporte do estado para se reerguer quando são encontradas, quando são libertadas, digamos assim, dessa condição de trabalho análogo à escravidão, que a condição análoga é hoje o que destaca, o que é nominal ao que é o trabalho escravo no nosso país. E é um chamado também à responsabilização do parlamento e do executivo estadual para que fiquem atentos e garantam essas políticas de fato de assistência a essas vítimas. De acordo com as informações do Ministério do Trabalho e Emprego e, em consonância com dados divulgados pelo Observatório de Erradicação do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, pasmem, presidente, entre os anos de 1995 e 2022, no Brasil foram resgatados mais de 60 mil casos. uma média anual de mais de 2 mil pessoas em todo o território nacional. Então, é alarmante a gente pensar que, no século XXI, nós ainda convivemos com um dado que é vergonhoso, que coloca o Brasil no mapa vergonhoso a nível internacional. E, pior, se a gente pegar aqui no estado do Rio de Janeiro, entre esse período, de 1995 a 2022, Campos dos Goitacazes, nosso município de Campos, é considerado o quinto município no país que está nessas condições de trabalho análogo à escravidão, com 56,66% dos casos encontrados. Ou seja, quase 2% do total das vítimas resgatadas, presidenta, são aqui no município de Campos dos Goitacazes. E, para finalizar, um dado também que é muito importante, que, recentemente, nós vimos ser atualizado, essa, na última semana, é a lista suja. Nós temos aqui a permanência na lista suja, que se mantém por dois anos, e, mesmo que o proprietário regularize a sua situação, o seu nome só é retirado dessa lista dois anos após. E, hoje, a lista suja, presidenta, é de 727 nomes declarados. Desses, 20 nomes são pertencentes ao estado do Rio de Janeiro. Então, isso é importante falar, porque é importante destacar que as vítimas, e que é muito importante dar esse suporte, e que inclui responsabilizar também os empregadores que exploram e que vitimizam essas pessoas por meio das condições de trabalho análogo à escravidão, que é desumanizante em todo o país. Portanto, a apresentação desta proposta se dá a partir desses dados alarmantes e da necessidade imperiosa que o poder público coloque-se à disposição e a serviço de superar esses desafios e conflitos. Por isso, eu agradeço esse espaço do Parlamento Estadual poder pautar, debater e também aprovar esse projeto que garante, que autoriza o Poder Executivo a promover direta e indiretamente iniciativas de acolhimento institucional às vítimas de trabalho em condições análogas à escravidão. Obrigada, presidente. Élica Taquimoto. Só pediria que respeitasse o tempo regimental de sete minutos. Será breve. Queria parabenizar o projeto da deputada Marina do MST, o projeto de lei nº 781-2023, que trata do acolhimento institucional para as vítimas de trabalho em condições análogas à escravidão. Queria, assim, me somar ao que ela falou, os números que a deputada trouxe, que são números alarmantes, mas queria trazer uma notícia que muita gente não sabe, que nesse atual governo Lula, nós temos um número histórico de resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão em 14 anos aqui no Brasil. Foram resgatados só em 2023, deputada Marina, quase 3.200 pessoas. E, para além desse resgate, temos também a notícia que o pagamento de rescisões é o maior da série histórica. Então, a gente está com o governo Lula que está muito atento a essa pauta. Então, como foi colocado aqui, em 2023 foram quase 600 estabelecimentos urbanos e rurais que foram fiscalizados. E o resultado foi um pagamento de dívidas trabalhistas com verbas salariais e rescisões no valor recorde e histórico. E o Sudeste, deputada, como você mencionou, principalmente no município de Campos, foi região com um dos maiores registros de resgate de pessoas em trabalhos análogos à escravidão. Então, para além desse trabalho que o governo está fazendo, de sinalizar, a gente precisa fazer esse acolhimento, porque, de fato, essas pessoas que ficaram anos e anos trabalhando, sendo praticamente escravizadas, elas precisam desse acolhimento psicológico, como a gente vê nas entrevistas e nesses resgates que a gente está acompanhando no governo Lula. É isso. Parabéns, mais uma vez, deputada. Obrigada, presidente. Para discutir, senhora presidenta. Deputada Dani. Felicitar, deputada Marina, do MST, pela autoria do projeto. Sei bem porque essa pauta é tão pertinente para a vossa excelência, afinal, com um movimento que há pelo menos 40 anos ocupa terra e busca reforma agrária nesse país, a gente sabe que o campo é um dos expoentes dos resquícios de trabalho análogo à escravidão que ainda tem no nosso país. E esse trabalho análogo deveria, na verdade, por vezes, ser chamado de um trabalho conectado à própria escravidão. Não é por acaso que a gente fala do município de Campos, por exemplo, como um dos municípios com maiores índices de denúncia. Campos também foi uma região importantíssima no norte do Estado para a colonização e escravização de negros e negras. Então, é uma terra de muitos quilombos, mas também é uma terra de muita remanescência de trabalho escravo forçado. Como a nossa Baixada Fluminense também. As idras do Iguaçu, o território também de diversos quilombos, é também territórios de violento trabalho escravo. E também na nossa capital, as ditas casas de família, que até mesmo minha mãe, ainda jovem, trabalhou nessas casas, as casas da classe média carioca, essas casas também são um ponto central das denúncias de trabalho análogo à escravidão. E o Brasil vem acumulando uma série histórica muito triste. Que bom que temos um governo nacional, como citou a deputada Élica, preocupado com o tema. E isso, inclusive, fez evoluir e pipocar as denúncias de trabalho análogo à escravidão pelo Brasil. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, em 2023 foram pelo menos 2.663 pessoas resgatadas em 251 denúncias. É um aumento da última década, é o maior aumento. Aqui no Rio de Janeiro, a nossa Comissão de Direitos Humanos, por vezes, é requisitada a trabalhar junto ao Ministério Público do Trabalho, ou mesmo à Defensoria, em casos de trabalho análogo à escravidão. Eu destaco aqui uma senhora que passou 46 anos sem recebimentos de salário, que, dos seus 59 anos, foram 46 anos trabalhando em condições análogas à escravidão. Em Nova Iguaçu, nesse ano também, um pisseu do Centro de Reabilitação de Drogas, também houve o resgate de 42 pessoas em condições análogas à escravidão. Em Partidos Alferes, uma fábrica de cigarros clandestinos, também tinham seis trabalhadores nessas condições. Ou seja, por todas as regiões do Estado, na nossa capital, até mesmo nas ruas nobres da cidade do Rio de Janeiro, é onde vigora majoritariamente o resquício de uma escravização que ainda não foi reparada na história do nosso país. É bem verdade que a gente fala de uma abolição, é bem verdade que a gente fala e defende com unhas e dentes um Estado democrático de direitos. Mas eu quero chamar a atenção à cor, ao gênero desses que são vitimados por trabalho análogo à escravidão no nosso Estado. Ainda são resquícios de mais de três séculos de colonização. Então, quero destacar aqui também, além de parabenizar novamente a autora que vem tocando esse tema na casa, o trabalho que a nossa Comissão de Direitos Humanos fez no atendimento dessas denúncias, e bem como também um trabalho feito em parceria com o Sindicato das Empregadas Domésticas, um salve a Maria Isabel, o sindicato aqui do nosso Estado, que deu origem a uma cartilha da nossa Comissão de Trabalho Análogo à Escravidão. A gente fez em parceria, inclusive, com alguns institutos que pesquisam o tema nas nossas universidades. Essa cartilha a gente vem distribuindo para as domésticas juntamente com o sindicato e também buscando levar nas nossas palestras de direitos humanos, porque é um tema central. A cartilha, inclusive, tem no final dela um teste que o próprio trabalhador pode, a partir das suas condições de trabalho, definir se há na sua jornada de trabalho resquícios desse trabalho análogo à escravidão. Para finalizar, quero apenas referenciar outra importante produtora intelectual dessa cartilha que sei que vossas excelências tiveram também o prazer de conhecer. Alessandra Maqueda, uma mulher trans que dominou diversas línguas, inclusive a linguagem de Libras, uma mulher militante que usou toda a sua trajetória para lutar pelas causas humanitárias. Foi o seu último grande trabalho no nosso mandato, antes que ela fizesse a passagem e antes que ela deixasse aqui para a gente apenas as memórias e os ensinamentos que ela trouxe. Então, Alessandra Maqueda presente e basta de trabalho análogo à escravidão. Para discutir, deputado Mink. Deputada Tia Ju, eu tinha prometido a vossa excelência que eu só ia falar uma vez, mas esse projeto da deputada Marina, eu sou compelido a falar duas palavras. Deputada Marina está coberta de razão. O trabalho mais vil, mais covarde é equiparar uma pessoa a um objeto, ela ser comprada e vendida. É inacreditável isso. As pessoas, há não muito tempo, deputada Érica, a restinga de Marambaia, era um entreposto de escravos. Eles eram depois engordados, lustrados e vendidos como peças d'ébano, aqui no centro, próximo da Praça Mauá. Então, é importante lembrar isso. Eu tenho uma lei, junto com o professor Josemar, que veda que pessoas condenadas por trabalho análogo possam participar de concorrências, ocupar cargos. Foi um projeto que a gente batalhou e avançamos. Está aqui o professor Josemar, vai falar mais sobre isso. Ele que atualmente preside a Comissão contra o Racismo e a Intolerância, da qual eu sou vice-presidente. Eu queria apenas concluir, deputada Marina, dizendo como a vossa excelência foi feliz e lembrar, creio que já comentei com a vossa excelência, há muitos anos atrás, junto com o MST e com o Ministério Público do Trabalho, nós fizemos, em duas ocasiões diferentes, deputada Dani Monteiro, ações aqui no Estado do Rio contra o trabalho escravo. Uma, em Resende, num aviário que havia 80 pessoas, todas pobres, a maioria mulheres, idosas, em condições completamente análogas à escravidão. Sistema de dívida, não tinham carteira assinada, condições insalubres, e elas foram libertadas por essa ação, mas não havia essa iniciativa de acolhimento institucional. Isso mostra como é importante a providência que o vosso projeto de lei determina. E a segunda experiência, deputado professor José Mar, foi em Barra Mansa, numa terra da então siderúrgica Barbará, que era uma área de reflorestamento para pegar essa madeira e usar para carvão vegetal. E havia 90 pessoas, todas pretas, todas oriundas de Sabará, uma cidade em Minas Gerais, que estavam cercados por vigias armados nessa fazenda, em Barra Mansa, pertencente a essa siderúrgica, fazendo um trabalho duríssimo, que era cortar madeira e transportá-la para ser convertida em carvão e, posteriormente, em ferro guza, nessa siderúrgica. Também, na época, foram libertados, mas não havia esse serviço de acolhimento. Então, acabaram alguns voltando para a sua cidade, outros ficando largados. Então, foi ótima a iniciativa, mas falta o acolhimento. Então, a V. Exª está, como sempre, coberta de razão. Parabéns. Presidenta. Deputado, professor Josimar. Primeiro, eu quero parabenizar a deputada Marina do MST por esse importante projeto de lei que trata do acolhimento. O deputado Carlos Mink, de forma brilhante, colocou aqui de um projeto que nós já construímos relacionado à questão da escravidão e das empresas que empregam, das empresas que utilizam do trabalho escravo. Foi um projeto que nós fizemos no ano passado, à luz do debate que estava acontecendo das vinícolas no Rio Grande do Sul, e nós apresentamos esse projeto para que, no Rio de Janeiro, empresas que forem condenadas relacionadas a trabalho escravo e análogo à escravidão não possam ter nenhuma vinculação e receber nenhuma atuação com o poder público. Foi um projeto muito importante. Na época, fomos combatidos nacionalmente, combatidos por alguns deputados que, a nível nacional, não entendiam o nosso papel, e o nosso papel é este, garantir que o trabalho análogo à escravidão no nosso país possa acabar. E é importante destacar, para concluir, deputada, que ele está mais perto da gente do que a gente imagina. Existe o trabalho escravo das grandes fazendas, dos canaviais, mas também existe o trabalho urbano escravo. Eu tive a oportunidade de participar de algumas audiências com o Ministério Público do Trabalho, e lá a gente observou que, no espaço urbano, ele também existe, em muitas lanchonetes que utilizam do trabalho do imigrante, sem regulamentação, sem nenhum tipo de direito trabalhista, e utilizando diretamente do trabalho escravo. Então, essa casa tem que ter iniciativas como essa, da deputada Marina, que façam o acolhimento, e a gente, cada vez mais, construir políticas duras contra o trabalho escravo e contra aqueles que sofrem, que fazem o trabalho escravo, e acolher as pessoas que são escravizadas. O nosso país tem uma história muito marcada pela escravidão, a escravidão negra, na qual nós temos que fazer a reparação, e nós temos que também fazer a política pública acontecer, e o Estado não pode ser cego frente a essas questões. Muito obrigado, parabéns à deputada Marina do MST por esse importante projeto. Não havendo mais o que eu quero discutir, encerrada a discussão, em votação, as emendas da CCJ, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Em votação, as emendas da Comissão do Trabalho, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Em votação, o projeto está sem emendado, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei nº 2140, de 23, de autoria da deputada Tia Ju e Marta Rocha, que altera a lei nº 8.621, de 18 de novembro de 2019, institui o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargos ou Empregos Públicos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, dependendo de pareceres à Comissão de Constituição e Justiça, servidores públicos, combate à discriminação, raça, etnia e religião, procedência nacional, ciência e tecnologia, orçamento, finanças e fiscalização financeira. Para emitir pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Rodrigo Amorim. Pela Constitucionalidade com emendas, presidente. Pela Comissão de Defesa e Direito da Mulher, a deputada... deputada... pode ser a deputada... vou designar aqui a deputada... Marina do MST. Relatoria Especial. Favorável, presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha estava aqui. Ela também não pode, ela é a autora. Deputado... Ah, Fred Pacheco. É, Marta Rocha não pode. Fred. Favorável, presidente. Pela Comissão de Discriminação, Preconceito e Raça, deputado... professor Josimar. Parecer favorável da comissão, projeto meritório. Quero parabenizar tanto a deputada Tia Ju, quanto a deputada Marta Rocha, por essa importante iniciativa. E, meu parecer, vai anexo à ata dessa sessão por escrito. Obrigada. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Élica Takimoto. Tia Ju, eu... Sim, sim. Ah, é porque eu não vi, eu vi o senhor sair, desculpa, me perdoe, não foi por maldade, não. Eu não tinha lhe visto, eu olho sempre o senhor aqui, o senhor mudou de lugar. Me perdoe, não foi por maldade, não. Eu olhei aqui, eu tinha visto o senhor dar uma saída para lá, me perdoe. E aqui as meninas estavam na frente, eu não lhe vi. Desculpa, perdão. Deputada Élica. Presidenta, eu queria, antes de emitir o parecer, elogiar extremamente o projeto, que eu fiz questão de ler como foi esse projeto, foi feito, e que foi atualizado o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupantes de Cargo Público no Estado do Rio de Janeiro. E as principais mudanças, para mencionar aqui, que eu achei muito, muito, muito bacanas, foi a proteção para candidatas a cargos eletivos, que tem muitas mulheres que sofrem violência, violência política já, e violência de gênero, quando são candidatas. A violência política online também, que atualizou, porque a gente também está muito, muito expostas também no mundo virtual. Mais deveres para o poder público, quando o governo precisa criar mecanismo para prevenir e combater a violência política contra a mulher, além de garantir que elas tenham as mesmas oportunidades que os homens e servidores públicos, quem trabalha no governo e souber de algum caso de violência contra a mulher, é obrigado a denunciar. Então, assim, fiquei muito feliz desse projeto, vir aqui ao plenário para ser votado, e o parecer da Comissão da Ciência e Tecnologia é favorável. pela Comissão de Orçamento e Finanças, e fiscalização financeira e controle, deputado Luiz Paulo. O senhor enganou os meus olhos a primeira vez. Eu não enganei os olhos de V. Exª. É que, às vezes, os nossos olhos ficam com um véu de poeira. O Marquinhos está dizendo que V. Exª sentou do lado da esquerda, e aí eu fico olhando aqui à direita, aqui sentado, apesar de saber que V. Exª é centrado e defensor sempre árduo dos direitos da população. Sra. Presidente, obrigado. Meu parecer é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, se é para discutir, deputada Dani. Muito rapidamente, senhora presidenta, eu quero saudá-la por vossa iniciativa, porque esse é um tema que a gente vem tratando aqui na Casa arduamente. Quando entramos aqui em 2019, o tema da violência política de gênero, ele ainda era muito reduzido, e eu vejo com bons olhos que a gente consiga ter efetivado o tema da Procuradoria da Mulher, e agora também o Instituto da Mulher, o Instituto da Mulher Parlamentar. A nossa democracia, infelizmente, ainda é muito restritiva para as mulheres, e o Estado do Rio de Janeiro foi um dos estados que menos elegeu mulheres nessas últimas eleições municipais. Então, o tema desse projeto é pertinente, porque combater a violência política de gênero, combater, como nos fez a deputada Marta Rocha na CPI da Mulher, da violência política de gênero, cibernética também, é importantíssimo para que tenhamos mais deputadas como vossa excelência na cadeira da presidência, e como deputados aqui, como eu, debatendo esse tema. Ainda é desafiador, porque no nosso Estado ainda há aquelas que são restringidas do seu direito parlamentar e seja também do seu reconhecimento como mulher. Então, quero saudar aqui uma companheira de partido que, inclusive, foi recentemente reeleita como a mulher mais bem votada de Niterói, BN Brioli, que é a que, dentro deste parlamento, também já foi alvo da violência política de gênero. Então, que nós consigamos, com esse projeto, a partir da sanção do governador, traçar novos horizontes, como dizia Marielle Franco em 2016, por mais mulheres na política. Por fim, deputada, presidenta, quero que vossa excelência saúdem, por favor, o nosso movimento União de Motobike, que são feitos de entregadores e entregadoras por todo o Estado. Eles vieram aqui comemorar e agradecer ao parlamento que ontem aprovou a primeira política pública de acolhimento e referência de tratamento, de enfrentamento às diversas violências sofridas por eles em suas profissões. Então, peço, por favor, que vossa excelência se puder saudar a partir da presidência. Sejam todos muito bem-vindos e votamos com muita certeza de que isso é importante e necessário para a categoria de vocês, que nos salvaram durante a pandemia. Então, tenham acolhido o resultado do respeito que esse parlamento tem por cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Saudar aqui também os servidores, os concursados, eu já chamo de servidores, que vêm ocupando as galerias aqui, reivindicando a atenção do governador para que chamem esses concursados. Tem as mulheres, tem o pessoal da APMERG, da CEAP, e todos vocês são importantíssimos e necessários também. Sejam sempre bem-vindos. Não havendo mais quem queira discutir... Só encerrar aqui a votação do projeto. Encerrada a discussão. A presente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões. Pela ordem, o deputado Elton Cristo. Presidente Iaju, parabenizar... Já convidando aqui o deputado professor Josimar para assumir os trabalhos, que eu tenho um compromisso agora, se você puder, para o expediente final. O deputado Elton Cristo. Presidente Iaju, parabenizar por esse grande projeto aprovado aqui no dia de hoje. E aproveitar aqui para agradecer o secretário da Polícia Militar, o coronel Menezes, junto com o Brandão, que é o comandante operacional da Polícia Militar, por atender a região de Aux, com a prévia, que é a viatura que vai estar baseada lá no Alto Lino, em Aux, para fortalecer a segurança do Auxiense. Não posso deixar aqui também de agradecer o comandante do terceiro CPA, coronel Alexandre, que já está em contato com o comandante Souza do 24º, 24º Batalhão da Polícia Militar, para estar fortalecendo ali a nossa divisa com queimados para a população de Aux ter um pouco mais de segurança e um pouco mais de paz. E eu não posso deixar aqui de relatar que também hoje vou estar procurando o secretário de Segurança Pública de Nova Iguaçu, coronel Fernandes, para poder também pedir um fortalecimento do PROEIS nas divisas em Aux. E também na questão da ocupação ali. A gente sempre ter uma viatura ali no bairro Cacuia, principalmente ali onde tem a cabine da Polícia Militar. e tenho certeza, dessa forma, nós vamos continuar avançando na segurança pública de Nova Iguaçu. Meu muito obrigado. Obrigada. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do deputado. O seguinte pedido de inclusão. O 3767 de 21, 1836 de 20, 664 de 24, do deputado Rodrigo Amorim. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Ainda sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 21, 25 de 23, do deputado Carlinhos BNH. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 4039 de 24, do deputado Bruno Boareto. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 3848 de 24, do deputado Andrezinho Siciliano. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aproveitando, falando do deputado Andrezinho Siciliano, parabenizá-lo, que também foi eleito prefeito com muita honra. Parabéns a esse jovem, que com certeza fará um belíssimo trabalho. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passe ao expediente final com o primeiro orador inscrito, o novo deputado Luiz Paulo. E, em tempo, já peço ao meu colega, o deputado professor Jansimar, para assumir os trabalhos do expediente final. Muito obrigada. Opa! Precisava de uma água. Será que você consegue lá? Eu estou de jejum. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Opa! Seu presidente do expediente final, professor José Mar, senhoras e senhores parlamentares que nos assistem de forma presencial ou de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, como de hábito, respeitando a ordem do dia, sempre me escrevo para falar no expediente inicial e no expediente final. E confesso à vossa excelência que no final da manhã de hoje venho ao expediente final com tristeza. Com tristeza. E por quê? Sou do PSD. Participei ativamente das campanhas político-eleitorais, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Apoiei fervorosamente a candidatura majoritária do prefeito Eduardo Paes. E fiquei muito feliz com o resultado de 60 a 30, porque considerei, antes de mais nada, uma vitória da democracia e uma vitória das forças republicanas. E também a vitória de um gestor competente com um volume de entregas muito grande para a cidade do Rio de Janeiro. E tanto estas premissas são verdadeiras que a votação foi esmagadora. vitória, 60% a 30%, quando o PSD elegeu 16 vereadores, que representa 30% do parlamento carioca. Vitória absolutamente expressiva. Diga-se de passagem que na campanha o prefeito Eduardo Paes também apanhou dos seus adversários, muitas vezes, da cintura para baixo, isto é, desrespeitando os limites admissíveis. Dito isso, a eleição se encerrou domingo. Apenas em Petrópolis e Niterói vamos ter segundo turno. Nos outros 90 municípios a eleição está terminada. E foram eleições municipais. Vai competir agora o prefeito montar as suas estruturas de governança e trabalharem a partir de 1º de janeiro de incoerência com as suas propostas de campanha. É isso que é o esperado. E nós, deputados, temos uma outra missão. e eu não arredo o pé desta missão. Não arredo o pé. É claro que desaprovo tudo aquilo aqui que ouvi, como também desaprovo tudo aquilo que saia do tom da normalidade. eu queria relembrar que nós tivemos eleição para a presidência da casa há dois anos atrás. E eu fui um dos raros deputados que se absteve de votar no presidente Bacelar. Eu e a deputada Lucinha, em uma bancada de seis, quatro votaram exatamente no presidente Bacelar. E, por causa disso, durante esses dois anos, sendo eu de uma bancada de seis, o senhor sabe que isso representa, não assumi nenhuma presidência de comissão. E afirmo a vossa excelência que sou um dos deputados da casa um, dois, que não falta e que mais gosta e estuda as finanças públicas. Na comissão de orçamento, sou sexto suplente. e na de tributação, vice-presidente. E nem por causa disso abandonei o meu ideário de trabalho. E que ideário é esse, senhor presidente? O Estado tem um jovem governante que é o senhor Cláudio Castro, jovem governante, que eu não sei a idade das pessoas, mas está entre quarenta e poucos anos, que foi eleito em primeiro turno. A presidência da casa tem um jovem presidente, na mesma faixa dos quarenta anos, que se tornou, por eleição, o presidente do parlamento. dito isso, o que faz nós estamos nesse Estado? Dia 15, vai ter audiência pública na comissão de orçamento para discutir o orçamento, a proposta do orçamento para 2025, que tem um rombo de 14,6 bilhões de reais. O Estado está à beira de um precipício. Qual deveria ser a tarefa maior de todos nós? Não viver 2015 e 2016 de triste memória. Sejamos nós base do governo, base insurreita ou até mesmo oposição. 14,6 bilhões de reais não é uma questão fácil de resolver. Passa pela aprovação do projeto de lei complementar 121 de 2024 que diz respeito à redução dos juros da dívida do Estado com a União. Essa é a questão maior. Mas tem uma série de projetos aqui na casa, inclusive um da deputada Célia Rui Jordão, que agora está presidindo, que pode minorar essas perdas de receita. e sucessivamente eu venho solicitando que esses temas sejam objetos de pauta e do empenho do governo, como por exemplo a cobrança do IPVA sobre embarcações de lazer e aviões executivos, que pode gerar para o caixa do tesouro 600 milhões de reais, 300 especificamente para o tesouro do Estado e outros 300 para o tesouro dos municípios onde essas embarcações e aviões estiverem com seus proprietários domiciliados. em projeto de lei para definição de devedor quanto mais. Tem projeto de lei para securitização da dívida ativa e por aí vai. Então seria a hora de fato de se envidar esforços para a gente não permitir que o Estado vá à bancarrota e que os nossos projetos pessoais possam momentaneamente ficarem em segundo plano. Temos agora mesmo questões importantíssimas que é a transferência por decreto de 4,9 bilhões de reais do Caixa do Rio Previdência para ir para o Caixa do Tesouro descapitalizando o futuro pagamento de aposentados e pensionistas. Então eu estou aqui discursando porque eu não iria nem falar sobre isso para que eu não vou mudar o foco do meu mandato. O foco do meu mandato é exatamente fazer com que o Estado não quebre para que a gente possa ter políticas públicas pertinentes para os mais necessitados. E também para fortalecer o Instituto do Concurso Público para que a gente possa de fato ter um corpo funcional concursado, qualificado e justamente remunerado. E nós não vamos conseguir isso em função de divergências que caiam no terreno pessoal. Sou de oposição ao governo Cláudio Castro e continuarei a selo. Nem por causa disso o destrato e nem por causa disso deixo de me empenhar para lutar no sentido de melhorar as finanças públicas. eu estou reafirmando essas questões porque ao longo da minha vida política e já estou com 78 anos, não vou deixar me conduzir nem seduzir por brigas extremas e abandonar o rumo daquilo que tracei quando ingressei na política. Nós estamos na política buscando o bem maior e o bem maior é a ordem, é o progresso, é a melhor quantidade de vida da população fluminense. Nós estamos na política para mediar conflitos a favor dos menos favorecidos e não para tocarmos fogo nos conflitos. Não sou bombeiro, mas também não sou incendiário, nenhuma coisa nem outra. Então, estou reafirmando os meus princípios que muitas vezes a política leva os políticos, todos nós, a posições extremas que depois se tornam irreversíveis e nem sempre as posições extremas e irreversíveis são as melhores para a população. Então, volto a dizer, a gente tem que pensar no bem comum. E, evidentemente, que um dos pontos frágeis do governo é a segurança pública, de fato. É um dos pontos muito frágeis, porque, independente dos nomes que assumem na área da segurança pública, ela não tem avançado. E segurança pública é, de fato, dever de Estado. Segurança pública é dever de Estado. Os municípios podem e devem participar de forma colaborativa, como também a responsabilidade da União, porque há o tráfico de drogas, o tráfico de armas e todas as outras questões que dizem respeito, por exemplo, também, à lavagem de dinheiro. E este é o setor que vai de mal a pior. Ontem, eu vinha para a Assembleia com o rádio carro ligado e o noticiário eram dois ônibus, dois ônibus, pertencentes à iniciativa privada, foram assaltados e saqueados na Avenida Brasil. Ora, 24 horas depois do término das eleições. Então, nós vivemos um momento muito difícil nessas duas áreas que eu acabei de citar, a segurança pública e as finanças públicas. E se faz, mas muito, muito necessário que se tenha um pacto a favor do Estado do Rio de Janeiro. Cada um respeitando as suas posições ideológicas. Porque, para ser oposição, você não precisa ser destrutivo. Opor-se, quer dizer, denuncia, faz o contraditório, leva os problemas ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, entra-se na Justiça, se discursa, se critica. Isso é fazer oposição. Mas, respeitando as pessoas físicas. Fazer oposição não dá trégua, mas também é estar a favor daquilo que beneficia diretamente a população. Isto é fazer oposição. E ser base do governo, também não é votar as cegas, não. Base de governo boa é aquela que chama atenção do governo quando ela erra, e não quando diz amém em tudo. Porque, senão, é uma base cega. Então, esse que é o processo democrático, esse que é o processo republicano, esse foi o norte que eu tracei para mim, desde que cheguei aqui no Parlamento, e não arredo o pé dele. muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luz Paulo. O próximo orador é o deputado Felipe Poubel. Obrigado. 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 Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares, público presente, e quem nos assiste pela TV Alérgica. Imaginem, você, cidadão do Rio de Janeiro, a seguinte situação. você tem a sua moto roubada e, tempos depois, sem nenhuma informação das autoridades, você decide buscar informações pela sua moto roubada por conta própria. e, aí, você descobre que a sua moto, presidente, foi achada pela polícia 11 dias após o roubo. 11 dias após o roubo. e, por conta própria, você descobre o pátio para qual ela foi levada, entre em contato com a administradora desse pátio, que emite boleto, guias de pagamento para retirada da sua moto que foi roubada e, para surpresa do dono dessa moto, quando ele foi retirar a moto depois do pagamento das guias e das taxas, a moto foi leiloada. É isso mesmo. Ele teve a moto roubada, ele próprio identificou em qual depósito público a moto se encontrava, pagou as taxas que a própria administradora do pátio emitiu e, quando ele foi retirar a moto, a moto foi leiloada. a moto foi leiloada sem nenhum aviso prévio, nem por parte da administradora do pátio, nem por parte da justiça. É esse escárnio que nós estamos denunciando ao longo do ano de 2023, 2024, trata-se da máfia do reboque no Rio de Janeiro. Máfia do reboque. Máfia é essa que tem um contrato junto ao Detro, ou seja, o Detro alimenta, sustenta a máfia do reboque. é isso que acontece no nosso Rio de Janeiro. E aí, as nossas fiscalizações, as fiscalizações da Comissão de Combate à Desorda Urbana, já vem denunciando isso há muito tempo, há muito tempo. Esse mesmo pátio para a qual essa moto deveria estar sendo guardada para que o seu dono retirasse, foi o pátio a qual em uma das nossas fiscalizações nós identificamos irregularidades e lacramos esse pátio. E nesse pátio também funciona a DRFA. E aí, presidente, essa denúncia que eu trago hoje, que foi matéria do Bom Dia Rio hoje de manhã, já é uma denúncia corriqueira, porque na primeira, na segunda, na terceira, milhares de motos, milhares de veículos, acontece isso no Rio de Janeiro. Quando eu digo que é uma máfia, que é uma organização criminosa, é porque eu sou conhecedor de fato do que vem acontecendo no Rio de Janeiro. A mesma empresa que é a detentora dos reboques, é a detentora do pátio, onde ela cobra as diárias, e ela leilua, porra. Quando nós convocamos, a laranja representa, porque a laranja ela é usada pelo assílio leiloeiro, que é o dono dessa empresa chamada APL. A laranja, que é uma mulher, a mulher dele, ou é mulher, não me recordo, ela esteve aqui na CPI, que nós a convocamos. Ela não queria responder nada e não respondeu. Permaneceu no direito de ficar calada. Mas ela soltou uma pérola que a empresa de reboque não tinha reboque, que eles terceirizavam, quarteirizavam, quinteirizavam, os reboques. E aí, presidente, nós temos aqui aprovado na Assembleia Legislativa o Estatuto das Blitz. Estatuto esse com direitos e deveres do cidadão e das autoridades. Nós temos aqui aprovado nessa casa de minha autoria uma indicação legislativa para acabar de vez com o DETRO. O DETRO só existe no Rio de Janeiro. Não existe lugar nenhum do país. Mas aqui no Rio de Janeiro ele existe para sustentar o cabide de emprego e a ladroagem. Gente, inúmeras vezes eu trouxe para cá falei dos escândalos de corrupção do DETRO e que no passado recente o ex-presidente o seu Rogério Onofre admitiu receber um milhão por mês de propina das empresas de ônibus. E nós não temos nunca uma atitude do DETRO para com as empresas de ônibus nas suas fiscalizações, porra. Presidente, é só você andar por São Gonçalo pela Baixada Fluminense por todo o Rio de Janeiro. Nós temos ônibus em estados deploráveis, pneus careca, vidro quebrado, o ar-condicionado que não funciona e nós não vemos uma operação do DETRO para a fiscalização com essas empresas. Mas por quê, deputado Rodrigo Amorim? Porque as empresas pagam propinas ao DETRO. E aí fica uma pergunta, uma pergunta direta para o governador. Governador, o senhor é conhecedor de fato no que vem acontecendo no Rio de Janeiro, da mata do reboque, do DETRO. Até quando o senhor vai tapar o sol com a peneira e não vai tomar atitude de fato para acabar com essa sacanagem dessa extorsão com os trabalhadores do nosso Rio de Janeiro? Até quando, governador? Assina! Manda para essa casa o Estatuto das Blitz de volta para aprovarmos. Acaba com o DETRO. Põe não, deputado? Em primeiro lugar, destacar a sua fala, deputado Felipe Poubel, parabenizá-lo. Com muito orgulho, integrei e integro essa CPI e, sobretudo, as fiscalizações que nos notabilizaram nas ruas. E aí me refiro à Vossa Excelência, deputado Felipe Poubel, ao meu mandato, ao mandato do deputado Alain Lopes, agora fortalecidos. Está aqui conosco hoje o futuro vereador do Rio de Janeiro, Fábio Poubel, que vai tomar posse agora no início do ano, que, junto com o meu irmão, o vereador Rogério Amorim, junto com o Satie, vereador que é vinculado ao mandato do deputado Alain Lopes, nós vamos ganhar ainda mais força na Câmara Municipal, porque essa excrescência acontece, por muitas vezes, também com a complacência dos municípios. Aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, não é diferente. O prefeito Eduardo Paes tem a sua própria indústria da multa, a sua máfia do reboque, as covardias com o cidadão carioca, e agora a gente vai ganhar braço nas ruas para fiscalizar. Mas aproveito a fala de V. Exª, tudo que V. Exª está com muita propriedade e conseguindo, de forma muito objetiva, sintetizar num discurso, nós, de fato, vimos nas fiscalizações. Agora, durante o período eleitoral, eu estava cumprindo uma agenda lá na região de Vargem Grande, quando recebi um telefonema de um pastor que teve um carro roubado dois dias antes. A polícia civil recuperou o automóvel e o automóvel dele foi para o pátio para esse cemitério de veículos lá em Vargem Grande, administrado pela APL. E aí eu estava próximo e fui lá socorrê-lo. Quando cheguei lá, me deparei com tudo aquilo que a gente viu, só que piorado. o volume de carros aumentou, a máfia voltando a funcionar com toda a força, reboques operados pelo Detro, clandestinamente. O atendimento na polícia civil foi rápido. Atendeu o pastor, entregou a guia para ele levar o carro para casa, só que ele se deparou com a APL de novo. Chegando na APL, deputado Paul Bell, eu constatei que uma funcionária da APL, diante de uma centena de pessoas que estavam ali agonizando, ela exigia para a liberação do carro o pagamento de uma guia até aí, normal, uma guia para se pagar lá a multa, a taxa de alguma coisa. E, por outro lado, ela dava um valor e um PIX para que o cidadão fizesse um PIX para uma pessoa física, privada. Ou seja, o cidadão paga uma taxa através de uma guia de recolhimento e depois ele faz um PIX para uma entidade privada. Ou seja, não tem recolhimento de imposto, não tem transparência, é uma roubalheira sem fim o que acontece nessa APL com a conivência do governo do Estado. E aí, eu conversava ainda há pouco com o deputado Luiz Paulo. O deputado Luiz Paulo talvez seja o deputado nessa casa que mais legislou ao longo dos seus mandatos sob a temática do trânsito, do ordenamento, as questões relacionadas a essa indústria de multa. O deputado Luiz Paulo foi muito combativo ao longo dos seus mandatos nessa questão também. E se filiou quando nós apresentamos no final do ano o Estatuto da Blitz, o deputado Luiz Paulo teve um gesto nobre de retirar algumas emendas e nos fortalecer o que ensejou a votação aprovada por unanimidade. A direita, a esquerda, todos os deputados se uniram e aprovaram por unanimidade. E aí fica aqui, a gente já conversou isso anteriormente, sugestão do gabinete do deputado Alan Lopes, para que façamos o mesmo texto que apresentamos sobre forma de indicação que nós apresentemos com assinatura de todos os colegas aqui em regime de urgência fazer um apelo à presidência, senhor presidente, que venha a pauta o mais rápido possível e que a gente possa aprovar em tramitação em uma sessão e aprovar essa lei por unanimidade como uma resposta ao governo, porque aí eu quero ver se o governador vai sancionar ou se ele vai vetar ou pior ainda, se ele vai ousar através da PGE judicializar a lei pioneira que vai ser o estatuto da Blitz desde já tenho certeza que a sua fala está aberta aqui a qualquer colega que queira ser coautor não tem vaidade de querer que nós sejamos os idealizadores, não? o que a gente tem que acabar é com essa covardia que as pessoas vêm sofrendo diariamente o trabalhador e parabenizar pela sua capacidade de concisão e pelo resumo que fez desse trabalho que a gente tem feito ao longo do tempo e das covardias com o cidadão que a gente constatou e aí uma coisa eu digo, custe o que custar, pode processar a gente como a gente já tem mais de 20 processos de abuso de autoridade, de... responde a processos de tudo que é tipo, mas custe o que custar, nem que sejam os últimos atos dos nossos mandatos a gente vai acabar de uma vez por todas com essa máfia do reboque com essa indústria da multa no Rio de Janeiro. Obrigado. Eu que agradeço a parte de V. Exª, que V. Exª, junto comigo e o deputado Alan Lopes estiveram em loco fiscalizando toda essa sacanagem promovida pela máfia do reboque. E, presidente, para concluir, o único órgão no Estado que é detentor de contratos com o reboque é o Detro. E eu tenho recebido, deputado Rodrigo Amorim, vários vídeos da APM utilizando o reboque da APL. Erroneamente, erroneamente, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ela não mantém nenhum contrato com nenhuma empresa de reboque no Rio de Janeiro e usa, sem convênio, os reboques do Detro. Os reboques do Detro. E aí eu tenho recebido esses vídeos, recebi esses vídeos agora, recentemente, pós a eleição, essa operação ilegal da APM na Zona Oeste do Rio de Janeiro, recebi esses vídeos da operação ilegal da APM em três dias, entre outros municípios. Deixando claro aqui, presidente, nós não somos contra as operações ilegais, pelo contrário, as operações têm que ter parâmetros. E, principalmente, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Polícia Civil, entre outros, agir em cima da mancha criminal. em cima da mancha criminal. Não! Ser instrumento para validar e dar legitimidade a essa empresa APL, ao Detro, na máfia do reboque. Porque hoje eles usam a APM e eles usam a Polícia Civil para dar legitimidade, deputado Rodrigo Morim, às operações ilegais, às operações caça-níqueis. É isso que acontece. Então, esse fato noticiado hoje, na grande imprensa, mais especificamente no Bom Dia Rio, é o que a gente já vem denunciando. Presidente, nós achamos em um desses depósitos mais de 3 mil placas amontoadas sem serem utilizadas. Mais de 3 mil placas, inclusive placas de veículos oficiais do Rio de Janeiro. E aí eu te pergunto, qualquer cidadão que tenha acesso ao depósito pode pegar uma placa daquela e usar como placa fria para poder cometer crime. Nós achamos, presidente, chassi de moto. Como que chegou o chassi de moto? Como que rebocaram uma moto depenada sem as duas rodas? Sem motor? Além da máfia extorquir o trabalhador, aquilo lá virou desmanche de veículos, porra. E que deve estar correndo no mercado negro. Então, mais uma vez, eu faço um apelo ao governador. Governador, já que os seus aceclas, seus subservientes, adoram uma fofoca, adoram babar o seu ovo, pedem, pede a eles para ir nesse depósito comprovar o que nós já denunciamos na CPI, denunciamos a grande imprensa. Mas não, vocês preferem ficar de braço cruzado, sentado na sala do ar-condicionado, fingindo que está tudo bem, fingindo que está tudo bem. E aí, presidente, como estou aqui diante do presidente da CPI, dos serviços delegados, mediante essa mais uma denúncia vinculada na grande imprensa, deputado Rodrigo Muri, nós temos que convocar para ontem na CPI do serviço delegado, mais uma vez essa empresa, para escalencer os fatos, não fatos, são vários fatos, como, presidente, o cidadão vai pagar o reboque do Estado num pix particular. Inaceitável isso, pô. está me remetendo a uma história que aconteceu no estacionamento em Niterói. Como que o cidadão vai pagar a taxa de reboque no pix particular de um funcionário da empresa? É algo gravíssimo. Como que o cidadão vai ter a sua moto, o seu carro, leiloado, fora do prazo legal, sem comunicação extrajudicial e judicial? a empresa hoje, quanto mais ela reboca, e aí às vezes fala assim, pô, mas a moto estava errada. Mas dá o prazo para a pessoa consertar, para o cidadão consertar a sua moto, o seu carro, ajeitar, mas não. Sabe por que eles não querem dar prazo, presidente? Porque quanto mais reboca, mais lucra. Se ele rebocar 10 motos, e as pessoas ficarem 30 dias sem retirar suas motos e seus carros, eles estão leiloando, porra. E aí, trata-se de uma organização criminosa, porque eles emplacam o carro em outro estado e eles mesmos devem ser os compradores. Eles mesmo compram o carro, porque depreciam o veículo do cidadão. Ele pega a sua moto, o seu carro, vai lá pra dentro, depena, depreciia o preço, diz que o carro lá ocupou o espaço, diminui o valor, vende, bota no leilão e eles meem o corpo e repõe as peças que eles roubaram. Então nós estamos diante de uma organização criminosa no Rio de Janeiro que o governador não quer enxergar e está sendo conivente. Mais uma vez, governador, se o senhor não assinar o Estatuto das Blitz e o fim do Detro, o senhor é conivente, age em colúrio com a máfia do reboque no Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Próxima deputada, Célia Jordão. Uma boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nesse expediente final. Nobre deputado, o professor José Mar, que agora preside este momento de encerramento da nossa sessão, no expediente final, eu venho a essa tribuna para falar a respeito de diversas demandas que, através do meu mandato, já foi encaminhado em oportunidades diversas ao governo do Estado. E não é de agora. A começar pela RJ155, que liga o município de Angra dos Reis ao município de Rio Claro, Barra Mansa, até chegar à Dutra. Essa é uma demanda que eu venho solicitando a reforma desta estrada importante desde 2020, final de 2020, e repetidamente através de encaminhamento de ofícios, indicação, reunião com os diversos presidentes que já passaram pelo DER, a respeito da recuperação dessa estrada, assim como também da RJ149. Falando também da paralisação de obras nas estradas que dizem respeito à região norte-noroeste, como a RJ166, 116, aliás, a RJ116, a 158, a 159, e por aí vai. Quando a gente leva essas solicitações até o governo, é porque, através das nossas caminhadas, nós também recebemos essas solicitações da população que nos veem como interlocutores entre a necessidade da população e aquele que tem por obrigação de realizar essas políticas públicas. E até hoje, nós não obtivemos a devida resposta quanto a essa solicitação. Sempre uma resposta vazia, evasiva, uma verdadeira embromação. Com relação ao DETRAN, eu venho apontando a questão da dificuldade, principalmente no meu município, Angra dos Reis, da questão do agendamento para a tiragem das carteiras de identidade. Eu mesma já fiz uma testagem através do site do DETRAN e esse agendamento me jogou lá para Conceição de Macabu. Então, conversei, passei mensagem essa semana ao presidente do DETRAN, solicitando a ele que faça uma vistoria no posto local para entender qual é o problema. Também já tive essa mesma reunião diversas vezes com presidentes do DETRAN anteriores. E a história é recorrente. Dificuldade de agendamento no posto local para a tiragem dessas carteiras de identidade. Mas, ao mesmo tempo e paralelamente, a gente ouve conversas pouco republicanas a dizer que se pagar 20 reais, que se pagar 30 reais, se consegue o agendamento. Tudo isso eu levei ao conhecimento do presidente do DETRAN para que ele tome atitude com relação ao que está acontecendo, visando sempre o atendimento de qualidade à população. Então, eles é que têm essa responsabilidade. Da nossa parte, nós levamos a eles os problemas para que sejam solucionados. Da mesma forma, reforma da FAETEC na minha cidade. Os cursos só não foram paralisados porque, através da minha interlocução com a diretora do Polo CEDERJ local, os cursos estão sendo ministrados lá no bairro Jacuecanga, no Polo CEDERJ, porque a sede da FAETEC está interditada desde 2022. E aí, essa semana mesmo, estive no Palácio Guanabara, participando de um evento que concedeu premiação, a atuação dos guarda-parques, no combate aos incêndios, assim como do corpo de bombeiros, defesa civil. E, certamente, o governador falou das realizações do governo e a gente aplaude aquilo que é bom. Mas, falando da questão do funcionamento das FAETECs, aponto aqui a questão da FAETEC do meu município de Angra dos Reis, já fiz solicitação, já foi feita a vistoria, visita de engenheiros e nada acontece. Então, a gente vem aqui a essa tribuna para relatar essas questões e que a gente atua, não é, junto ao governo do Estado para a solução desses problemas. mas, lamentavelmente, o que nós temos de retorno é apenas meras respostas que empurram a solução desses problemas para a frente. É aquela questão do embarrigar a solução daquilo que se faz necessário realizar. Assim como o mutirão da carteira do artesão, a reforma, a obra, aliás, necessária lá na escola da Vila do Abraão, que foi afetada com as chuvas de 2022, e a gente vem falando dessa necessidade desde então e nada acontece. A complementação da encosta lá no bairro Monçoaba, o saneamento da Vila do Abraão e Saco do Céu e também a liberação para concluir a lista de apontamentos, a liberação das nossas emendas impositivas, porque o ano de 2024 já está perto de se encerrar e nada das emendas serem liberadas. Falei essa semana com o secretário de governo, porque já havia falado com a secretária de saúde, já havia falado com o secretário de planejamento e falei com o secretário de governo. Não é só falta falar com o Papa para poder ver se ele então resolve essa questão da liberação das emendas impositivas. Para concluir, e aí falando também um pouco a respeito do desabafo do nosso presidente da Casa com relação à entrevista dada pelo prefeito da capital e aqui na manifestação do nobre deputado Luiz Paulo, sempre muito sábio nas suas palavras, o que se quis dizer é que a política ela precisa retomar o seu sentido e falar em política com P maiúsculo, de políticas públicas para a população que precisa de resultados. Então, precisamos elevar o nível dos debates. E na terça-feira eu disse aqui da campanha que enfrentamos lá no meu município em Angra do Geis, onde tivemos que enfrentar um adversário que é useiro e vezeiro de lançar fake news, discursos mentirosos, mas ainda assim venceu a verdade e o trabalho de uma boa gestão. Então, que nós elevemos o nível dos nossos debates, falando de políticas públicas para a população que já está cansada de debates chulos e palavras de baixo calão. Eram essas as minhas palavras. Uma boa tarde a todos e a todas. Obrigado, deputada Célia Jordão. O próximo é o deputado Sérgio Fernandes e, na sequência, o último, Rodrigo Amorim. Muito boa tarde a todos e todas que nos acompanham na TV Alerje, assessoria aqui presente, nobre presidente, deputado professor José Mar, deputado Luiz Paulo, líder do PSD na Alerje. Primeiramente, queria fazer uso do expediente final, para agradecer a toda a população do município do Rio de Janeiro que confiou mais de 39.800 votos à vereadora Rosa Fernandes, conduzindo ela para o seu nono mandato, mandatos esses sempre muito combativos e em defesa do subúrbio carioca. Vereadora Rosa Fernandes é uma parlamentar que eu tenho o maior orgulho e admiração por caminhar e trabalhar ao seu lado no município do Rio de Janeiro, mas aqui, em especial, no nosso subúrbio carioca, e essa reeleição demonstra o quanto essa vereadora trabalha, luta e defende os interesses da cidade do Rio de Janeiro. Deputado Luiz Paulo, queria também aqui mencionar que não participei da votação para a presidência dessa casa, porque estou ainda na condição de suplente do deputado Guilherme Schleder, não faço parte de nenhuma comissão sequer como membro suplente, não tenho por consequência também nenhuma presidência, mas nem por isso me torno menor do que qualquer deputado aqui presente e procuro cumprir com o meu papel com o máximo empenho e intensidade em defesa de tudo aquilo que a gente acredita, em especial aqui, uma defesa incondicional da pauta da educação e hoje não há como fugir da questão que envolve a segurança pública. Há menos de uma semana se encerrou o processo eleitoral, um processo democrático importante, onde aqui na cidade do Rio de Janeiro tivemos o prefeito Eduardo Paes do nosso partido a quem eu também fiz campanha e pedi votos por acreditar no seu trabalho, por acreditar e acompanhar na sua gestão e mais do que isso, por perceber na ponta a entrega que a Prefeitura do Rio fez nos últimos três anos e dez meses. Tudo isso foi discutido no processo eleitoral. Até mesmo uma narrativa de que a competência da segurança pública era a competência única e exclusiva da Prefeitura, o que a gente sabe aqui também não é verdade. As forças de segurança pública são competências do Estado, do governador do Estado. É ele quem nomeia, é ele quem exonera, é ele quem comanda e coordena todas essas ações. E o processo eleitoral, por certo, e principalmente o processo eleitoral majoritário, ele é muito duro com críticas, com sugestões, com inverdades, com fake news, mas é a democracia e a gente precisa virar essa página porque a democracia demonstrou através das urnas e através do voto o gestor que deve continuar à frente da Prefeitura, que é o prefeito Eduardo Paes do nosso partido e que a gente aqui da Assembleia procura auxiliar, fiscalizar e ajudar nas pautas importantes para a cidade do Rio de Janeiro. E quando a gente acompanha num pós-eleição uma série de falas para ambos os lados, ultrapassando a linha do respeito e chegando ao desrespeito, é importante chamar a atenção de todos aqui para que a gente possa virar essa página e que o processo eleitoral que se encerrou com uma vitória com mais de 60% dos votos válidos no primeiro turno, fique para trás e que a gente passe a olhar, discutir, debater, fiscalizar pautas importantes para a população do Estado do Rio de Janeiro. Pautas essas que foram objetos de propostas no próprio processo eleitoral e que agora nós aqui como deputados, como parlamentares, precisamos estar atuando firmemente para que a população não sofra na ponta essa ambição desvairada para o poder e por um processo eleitoral que vai vir a acontecer lá em 26. Acho que tem muita água para passar debaixo dessa ponte, acho que nós temos muito trabalho nessa casa, na Assembleia Legislativa, casa essa que já tive oportunidade de defender e nas mais diversas situações a defesa institucional do parlamento. Agora, brigas de chefe de poder, brigas de cunho pessoal é muito grave, é muito preocupante e nós, enquanto parlamentares, precisamos buscar e o deputado Luiz Paulo foi muito feliz na sua fala no expediente final. Essa moderação para que a gente tenha a condução dos mandatos com foco na população, para que a gente possa ter debates importantes na área da segurança pública, que eu digo aqui que retrocedeu. A gente que acompanha e anda pelo subúrbio carioca, a gente vê claramente o quanto houve um avanço nas áreas formais da criminalidade, seja milícia, seja tráfico, esse avanço é visual. eles cada vez mais avançam para cima do cidadão de bem. E o que a gente acompanha é uma omissão, uma falta de condições da polícia, uma falta de comando, mesmo com três secretarias envolvidas na segurança pública, de poder não mais conter e sim empurrar essa turma para dentro para que depois a gente possa discutir política de segurança pública. então aqui nesse expediente final queria com muita tranquilidade relatar todos os feitos do prefeito Eduardo Paes, todas as entregas na saúde, todas as entregas na educação e os números do último IDEB são muito claros quando a gente vê o município do Rio de Janeiro nas primeiras colocações e a gente vê infelizmente o estado do Rio de Janeiro na penúltima colocação, na questão do BRT, do transporte público e na certeza de que tem muito trabalho pela frente a gente tem muito o que fazer e o momento de fazer essa comparação de fazer esse debate ele acaba no processo eleitoral mas isso fica claro e evidente de que a gente precisa através da escolha da população respeitar essas escolhas e trabalhar trabalhar com moderação trabalhar com respeito trabalhar defendendo as nossas convicções e mesmo fazendo assim como deputado Luiz Paulo oposição ao governador Cláudio Castro que não tem o olhar necessário e sensível para a educação olhar esse que lá no processo eleitoral dele ele disse por diversas vezes que a educação seria prioridade e a gente continua vendo com o verão se aproximando e a gente tem mais de 50% das nossas escolas que não estão climatizadas a gente continua vendo os nossos profissionais de educação na rede estadual que não recebem o piso nacional do magistério enquanto do município recebem o piso nacional do magistério a gente continua vendo os servidores ex-FAEPs que tiveram lei aprovada nessa casa sendo empurrado o tempo todo no seu direito através de grupo de trabalho estudo estudo e não ver uma ação concreta para que eles possam ser migrados para a FAETEC que é onde nunca deveriam ter saído nós temos muitas pautas importantes pela frente e a gente não pode deixar e a gente precisa ter essa sobriedade essa sabedoria essa calma esse debate político como bem disse o deputado Luiz Paulo abaixo da linha da cintura que ataca de maneira desleal a todos se sobrepor a pautas importantes e que nós defendemos de uma maneira muito clara através do nosso mandato e eu tenho essa linha e esse compromisso com aqueles que nos escolheram que nos confiaram o seu voto para estar aqui representando defender a educação buscar eficiência na segurança pública buscar um subúrbio bem cuidado e valorizado não posso deixar aqui já encerrando o presidente professor Josemar de falar da cidade de Petrópolis onde a gente teve o prefeito interino e candidato a prefeito agora no segundo turno Ingo Rames com uma votação de quase 50% é mais uma vez a população reconhecendo que aqueles 11 meses de interinidade com passagem sendo diminuídas para poder favorecer a população enquanto hoje a gente vive um caos no transporte com as passagens mais caras enquanto a gente teve naquela época a sensibilidade de entrega de vacina para todos a gente viu em muitos locais o combate à não vacinação e a população reconheceu isso e agora a gente caminha para um segundo turno onde a gente mais uma vez vai ter debates de propostas sempre buscando respeito sempre buscando escolher a melhor proposta e está do lado daqueles que a gente acredita então eu queria deixar aqui registrado esse meu posicionamento de que a gente precisa deixar para trás o processo eleitoral curar as feridas do processo eleitoral respeitar os resultados das urnas e seguir trabalhando na nossa função e a nossa função aqui do parlamento é discutir fiscalizar dialogar apresentar leis que melhorem a vida do cidadão do estado do Rio de Janeiro muito obrigado obrigado deputado Sérgio Fernandes o próximo deputado é o deputado Rodrigo Amorim senhor presidente quero saudar a todos que aqui estão a toda todos que nos assistem pela TV Alerj mas eu lamento que o orador que me antecedeu tenha ido embora não está aqui ainda está aqui ainda eu escutei atentamente com todo o respeito e carinho que tem a vossa excelência um discurso no sentido de que é necessário respeitar o resultado das urnas de que é necessário que não se bata abaixo da linha da cintura mas tenho a primeira ponderação dizendo que o resultado foi absolutamente respeitado por todos inclusive foi objeto hoje de fala nessa casa citando o caso de São João de Meriti onde dois colegas disputaram a eleição municipal e um deles abriu mão do direito de brigar judicialmente respeitando o resultado eleitoral e foi aqui aclamado pelos demais colegas quando o outro deputado colega nosso venceu a eleição e todos aqui deram uma demonstração de civilidade de boa política de respeito à democracia mas me parece que essa narrativa sobretudo que os deputados da base do prefeito Eduardo Paes fazem é de tentar criar uma narrativa que houve um desrespeito e que na verdade o desrespeito foi protagonizado pelo senhor Eduardo Paes a partir do momento que o senhor Eduardo Paes vai a um jornal de grande circulação e fala em alto e em bom tom de que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro portanto os 70 deputados dessa casa incluindo vossa excelência seriam parte de uma organização criminosa que cometeriam extorsão eu tenho convicção que eu me senti atingido por essa fala caluniosa e criminosa do prefeito eu tenho convicção que os demais deputados de outras bancadas da esquerda do centro da direita aqueles que não são bandidos se sentiram incomodados e atingidos por essa fala caluniosa vexatória hostil desproporcional e desnecessária do prefeito Eduardo Paes o prefeito Eduardo Paes não atingiu o presidente da Assembleia não atingiu pontualmente um deputado ou outro ele se referiu claramente a Assembleia Legislativa o poder legislativo estadual tem o hábito de extorquir comete crime se referiu com um termo ao qual é designada a máfia italiana o poder legislativo estadual ora senhor prefeito Eduardo Paes eu não sou quadrilheiro eu nunca eu nunca estive na Lava Jato eu nunca fui citado por delações eu nunca respondi a processo criminal algum muito menos por roubalheira qualquer coisa que eventualmente eu seja questionado é única veja bem única exclusivamente por opinião tal qual eu estou dando agora então eu não sou quadrilheiro eu não faço extorsão eu não tento interferir na segurança pública como esse indivíduo falou durante todo o processo eleitoral aliás se alguém aqui quer interferir na segurança pública eu disse isso no debate foi Eduardo Paes porque ele assim que o ex-secretário da polícia militar foi demitido por incompetência demitido pelo senhor governador Cláudio Castro a quem ele atacou o tempo inteiro e a quem aqui muitos se dizem aliados as críticas que faço e sempre fiz e sempre farei e aí me filio aqui aos meus amigos meus irmãos deputado Felipe Paul Bell deputado Alan Lopes são como acabamos de fazer cinco minutos atrás deputado Felipe Paul Bell fez um discurso eu pedi uma parte e bati duramente no detro que eu considero uma vergonha uma excrescência uma patifaria que acontece dentro do governo do estado então eu bati fortemente e vou continuar fazendo porque não vai ter aliado não vai ter chefe de poder não vai ter ninguém que vai me fazer calar a boca para aquilo que eu fui eleito no dia que isso acontecer eu prefiro ir embora agora quem joga abaixo da linha da cintura chama-se Eduardo Paes inclusive fez no debate se referindo a sua família deputado deputado Fernandes o deputado o 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 debate da rede globo na minha frente se referiu aos candidatos de 2018 inclusive o senhor Pedro Fernandes do seu grupo político como quadrilheiros quem bate abaixo da linha da cintura chama-se Eduardo Paes porque pelo que me consta Pedro Fernandes foi vítima de um ardil político mais covarde e sem precedentes na história do Rio de Janeiro e aí esse patife chamado Eduardo Paes tem a disfaçatez de se referir a Pedro Fernandes e a outros políticos do estado do Rio de Janeiro como se referiu no debate da rede globo se isso não é bater abaixo da linha da cintura eu não sei o que é bater abaixo da linha da cintura depois que o processo está todo equalizado ninguém falando em governo ninguém falando em absolutamente nada não houve nenhum desrespeito ao resultado das urnas Eduardo Paes ganhou no primeiro turno numa eleição que eu disputei inclusive ele resolve numa bela manhã de quinta-feira dar uma entrevista para um jornal de grande circulação e sentar o cacete na Assembleia Legislativa ora eu sou deputado reeleito pelo povo do Rio de Janeiro tenho independência e não vou permitir que a Assembleia Legislativa nem qualquer dos meus colegas independente de que seara política faça parte seja ofendido ainda mais por um indivíduo que não tem moral de ofender ninguém eu por exemplo fiz questionamentos durante o processo eleitoral e saio desse processo de cabeça absolutamente erguida cumpri a missão de representar a minha vertente política cumpri a missão de enfrentar a esquerda hoje protagonizada pelo senhor Eduardo Paes e está aí dois dias depois da eleição ele foi lá bajular o presidente da república a quem ele se diz soldado foi lá está aí a prova Eduardo Paes é soldado de Lula 48 horas após eleição ele foi lá agradecer ao seu chefe e eu fiz esse papel confrontei a esquerda disse verdades e fiz questionamentos que até esse momento ficaram sem respostas exemplo Eduardo Paes estava em Paris na farra dos guardanapos ele se esquivou e não respondeu todos sabem que estavam está lá a fotografia eu fiz a outra pergunta Eduardo Paes o que você fez com os 20 milhões de reais que a Assembleia Legislativa ao qual o senhor ofendeu hoje lhe deu para tratar de moradores de rua embolsou presidente embolsou 20 milhões de reais da Assembleia Legislativa e não deu conta não prestou conta não diz o que fez com o dinheiro não é dinheiro meu não é dinheiro do contribuinte é dinheiro da população do Rio de Janeiro haja vista que é do fundo especial da Assembleia Legislativa aprovado pelos deputados por unanimidade que ele ofendeu hoje então Eduardo Paes não deu conta fiz um outro questionamento fiz outros questionamentos perguntei quem era Paulo Assede sogro do Eduardo Paes então quando o presidente se refere hoje que Eduardo Paes governa com os seus com os seus apaniguados com os seus asseclas com os seus amiguinhos com a sua família em prol não do proveito da coletividade do interesse da coletividade mas em interesse próprio ele também não respondeu aliás ele não respondeu absolutamente nada mas uma coisa me deixa feliz nessa manhã tão triste da política do Rio de Janeiro e eu falo tão triste não pelas palavras do presidente Bacelar que eu aplaudi de pé e referendo-as mas uma manhã tão triste de um ataque tão infame tão vil tão covarde ele sim mirando em 2026 e aí eu digo durante o processo eleitoral nós questionamos tanto eu quanto o candidato do PP Marcelo Queiroz ao qual Eduardo Paes e o seu cachorrinho Pedro Paulo hoje já declararam que estão juntos juntos e misturados junto com o MDB juntos e misturados pensando inclusive no processo de sucessão da Assembleia Legislativa ou seja todos fariam do mesmo saco o que aconteceu hoje é que saiu da moita o PP saiu da moita o PMDB saiu da moita e aí o que me causa espécie é que todos eles estão lá do lado do governador Cláudio Castro o governador Cláudio Castro foi duramente ofendido e atacado pelo prefeito Eduardo Paes durante todo o processo eleitoral mas é o mesmo governador Cláudio Castro que dá guarida a esses partidos aliás uma guarida bem farta é um latifúndio que o PMDB que o PP detém no governo do estado do Rio de Janeiro mas todos eles não é possível que essa articulação política tenha sido engendrada em 48 horas pós eleição obviamente já estavam todos macumunados obviamente já estavam todos acertados para 48 horas após eleição isso se revelar como revelou hoje Eduardo Paes esse casamento dele com o PMDB com o PP visando a Assembleia Legislativa e também visando o governo do estado como eu dizia eu tive a oportunidade no debate onde me orgulho se a minha carreira política acabar hoje eu me orgulho e falo aqui para a população do Rio de Janeiro que me apoiou que eu fui para dois debates que Eduardo Paes impediu a realização de debates no Rio de Janeiro mas para os dois debates que eu fui eu fui de cabeça erguida com transparência com independência e falei verdades falei verdades que deixaram Eduardo Paes de calça riada que deixaram Eduardo Paes sem respostas tanto é que se omitiu e não as deu e aí nesse debate eu perguntei falei olha Eduardo Paes todos sabem que você queria desde o primeiro momento em desrespeito à política em desrespeito ao próprio PSD dentro do PSD há políticos mais gabaritados que Eduardo Cavalieri quem é Eduardo Cavalieri? chegou ontem um mancebo menine do prefeito Eduardo Paes que chegou ontem não tem trajetória não tem competência não tem envergadura política para ser vice-prefeito do Rio de Janeiro por que que Eduardo Paes não escolheu dentro do próprio PSD o senhor Carlos Caiado presidente da Câmara Municipal um político de mais estofo mais musculatura de mais diálogo de mais articulação política com os demais partidos que entende muito mais a cidade com muito mais experiência com mais carcaça política com um grupo próprio que tem um irmão meu colega deputado nessa casa ora por que que o PSD isso não é problema meu eu não quero que seja porque eu não quero nunca fazer parte desse partido agora por que que o PSD de boa parte de apaniguados dentro da Câmara Municipal infelizmente uma Câmara Municipal de quatro uma Câmara Municipal subserviente mais uma grande fala do presidente Bacelar uma Câmara Municipal que permite o maior endividamento público da história do Rio de Janeiro o maior endividamento público da história do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro nessa legislatura contraiu dívidas da envergadura de mais de 7 bilhões e meio numa projeção para 2040 o Rio de Janeiro terá uma dívida de mais de 40 bilhões de reais ou seja um orçamento inteiro da Prefeitura do Rio de Janeiro de dívida e que que fez a Câmara Municipal aplaudiu e deu salvo conduto para o prefeito fazer o que quiser endividar o Rio de Janeiro como bem queira com raras exceções e destaco aqui o meu irmão tá aqui ó meu irmão vereador Rogério Amorim líder do PL na Câmara Municipal está aqui votou contra votou contra fez uma eleição duríssima contra a máquina onde um candidato mais votado do PSD um vagabundo um vagabundo botou mais de 5 mil pessoas no ato de campanha todos todos mamando na teta da Prefeitura do Rio de Janeiro todos ou você acha que aquele indivíduo tem a aclamação popular para 5 mil pessoas saírem de casa irem para uma casa de show aplaudi-lo ora me poupe me poupe apaniguado do senhor prefeito todo mundo pendurado na maior mamata da história do Rio de Janeiro que é essa prefeitura 104 milhões de reais de cargos em comissão somente no gabinete do prefeito tudo cabe eleitoral pago e aí o TRS cega o TRS cega o próprio Eduardo Paes arrota por aí dizendo que tem força no TRE e faz o que bem quer agora o que é impressionante é que toda essa articulação obviamente ela não foi realizada em 24 horas então fica aqui o meu repúdio em primeiro lugar as palavras de Eduardo Paes que foram palavras grotescas ofensivas a mim como deputado estadual eleito no Rio de Janeiro a essa casa que eu defendo e morrerei defendendo se qualquer deputado for atacado no exercício do seu mandato eu o defenderei independente do partido que seja não aceito e fica aqui o meu repúdio as palavras de Eduardo Paes em relação ao parlamento fluminense e mais do que isso fica aqui o meu repúdio a esse mentiroso Pinóquio que falou em alto e pontão e já vou lhe dar uma parte deputado Paul Bell mas no debate eu também fiz a seguinte menção senhor prefeito Eduardo Paes todos sabem que o seu político do coração aquele que o senhor ama de verdade é o deputado Pedro Paulo que defendeu saídinha de bandido na Câmara Federal todos sabem que o Pedro Paulo não foi candidato a prefeito porque teve aquele episódio estúpido de violência contra a mulher aí vai dizer que está superado que o STF resolveu mas todos se recordam ele mesmo falou em alto e em bom som o seguinte olha quem nunca teve um problema em casa quem nunca passou dos limites ele falou isso não estou mentindo não está ali o vídeo para vocês verem agora não foi por conta de violência contra a mulher não foi por conta de mais um caso de luxúria de lascivia de vídeos pornográficos que vazaram e a esposa vai falar que teve um tiricutico e ele também teve um tiricutico porque isso é a vida familiar do cara mas não foi por conta disso não não foi por conta de lascivia nos vídeos pornográficos do Pedro Paulo não foi por conta de espancamento de mulher se houve ou não não foi por conta disso ele estava no meio de um processo gravíssimo envolvendo questões relacionadas a emendas parlamentares e Eduardo Paes não poderia correr o risco de não ter um prefeito um vice-prefeito que lhe seja subordinado resolveu escolher outro de seus menudos escolheu o tal Cavalieri passando por cima da política passando por cima e aqui dou um exemplo de uma figura que eu respeito na vida política que é o presidente Carlos Caiado muito mais gabaritado para ser vice-prefeito do Rio de Janeiro e aí ele passou por cima porque ele quer manter ali o controle nos 40 bi da prefeitura e quando nós questionamos tanto eu quanto o Marcelo Queiroz questionamos no debate prefeito faça um compromisso público diga aqui que você não vai ser candidato a governador do estado que você não vai enganar a população do Rio de Janeiro que você vai permanecer no mandato até o último dia ele se esquivou e não fez compromisso algum quando ele foi entrevistado no jornal extra por uma figura um boneco a Ema que entrevistou todos os candidatos um personagem e faz a pergunta Eduardo assina aqui que você vai ser prefeito não vai ser governador ele se esquivou porque é um mentiroso porque ele está enganando porque ele vai ser governador e começou agora esse ataque covarde que fez a Assembleia esse ataque que fez a figura do presidente Bacelar foi porque está mirando o governo do estado é legítimo agora ele precisa sumir a única parte que eu fico feliz dessa manhã é o seguinte um dos conselhos que deu o Eduardo Paes deputado Felipe Pobel eu falei em alto bom som no debate eu falei Eduardo Paes por que você não sai do armário e aí depois eu fui questionado por jornalistas se eu estava me referindo à sexualidade dele e eu respondi ao jornalista a política inteira fala da sexualidade do Eduardo Paes a política inteira dos encontros as portas fechadas no gabinete do prefeito aos menininhos musculosos que ele anda junto mas com sinceridade a sexualidade do prefeito não me diz respeito se o prefeito é heterossexual se o prefeito é homossexual pouco importa pra mim se ele tem um relacionamento com Pedro Paulo com quem quer que seja pouco importa pra mim isso não me diz respeito a sexualidade como conservador diz respeito à individualidade da pessoa a liberdade do indivíduo portanto quando eu digo no debate repito Eduardo Paes saia do armário era pra ele revelar a verdadeira face dele e hoje ele revelou hoje quando ele faz a entrevista ao Globo ele revelou a verdadeira face dele quer ser a qualquer custo numa missão desmedida governador do estado então essas eram as minhas falas em defesa ao parlamento do Rio de Janeiro e contra os ataques infames proferidos por Eduardo Paes Felipe Pobel obrigado deputado Rodrigo Amorim é gravíssimo o que nós ouvimos e lemos as declarações do nervosinho da Odebrecht para com a Assembleia Legislativa e aí você vê que tudo tem cuio político presidente eu recebi aqui uma matéria que acabou de sair onde o senhor Pedro Paulo já está organizando e atuando para estar aqui participando da eleição da mesa da Assembleia Legislativa onde o PSD tem bons nomes que ele diz eu acredito tem bons nomes mas já entrou em contato com o MDB com o PP e aí eu pergunto assim governador Cláudio Castro o Eduardo Paes te esculhambou te escurraçou botou você para baixo de cachorro e você ainda permite o MDB e o PP nesse tamanho todo no seu governo governador como é que pode esses dois partidos que compõem a sua base que tem uma musculatura gigantesca no governo está de papinho com o PSD do Eduardo Paes e tem mais deputado Rodrigo Amorim eu vou ler aqui as palavras do deputado Pedro Paulo para com essa casa ele não fala individualmente ele generaliza olha as palavras do Eduardo Paes disse o seguinte que tem bons nomes cito o nome de alguns deputados é hora de acabar com políticos de quinta em todas as comissões importantes da Assembleia Legislativa eu quero ver agora os deputados do PSD se pronunciarem sobre isso que ele diz que tem políticos de quinta em todas as comissões importantes dessa casa e diz o seguinte ataca mais uma vez esse parlamento em CPIs que só servem para fazer barulho para conseguir convites em área VIP de evento para enquadrar empresários pessoas ligadas ao governador Cláudio Castro foram as palavras do deputado Pedro Paulo ora Pedro Paulo quem sabe muito da sua vida é Eduardo Paes e você sabe da vida do Eduardo Paes aos seus encontros às escuras agora você botar o dedo generalizando que tem políticos de quinta nas comissões ele acusa todos os partidos todos os deputados em dizer que as CPIs só servem para fazer barulho e extorquiam empresários ligados ao Cláudio Castro palavras do Eduardo do Pedro Paulo deputado Rodrigo Amorim lave a boca seu agressor antes de falar da gente aqui na Assembleia Legislativa lave a boca lave a boca porque tiveram que te esconder na eleição municipal lave a boca para falar desse parlamento ao qual eu tenho orgulho de fazer parte e faça o trabalho que a população me chancelou me tutelou para quem está um absurdo e nós temos que representar contra esse cidadão senhor presidente concluindo fica aqui o alerta disse que a Assembleia loteia que o governo do estado loteia para a Assembleia fica aqui que o governo do estado tome a primeira medida acabe com as indicações de vereadores ligados ao senhor Eduardo Paes junto ao governo do estado e são muitas tem a hombridade já que o governo do estado está sendo acusado de lotear que faça o seguinte acabe com as indicações que muitos vereadores tem no segurança presente por exemplo loteado para deputado para vereadores da base do senhor Eduardo Paes então Eduardo Paes não tem hombridade Eduardo Paes jogou ele sim abaixo da linha da cintura diminuiu a política e trouxe o debate para uma covardia nunca antes vista e que merece a devida resposta muito bem dada e proferida pelo senhor presidente Rodrigo Bacelar obrigado presidente obrigado deputado não tendo mais nada a tratar nenhum orador escrito nenhuma mensagem sobre a mesa dou como encerrada a sessão não 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 Obrigado.